O WoW entendeu que os jogos inevitavelmente iriam parar o Pay to Win e decidiram seguir o caminho mais justo. E mais sincero, agradando e deixando o desbalanceamento bom. Um caminho mais justo? Qual que é o caminho mais justo no caso, mensalidade e expansão que você fala? É isso? Então, mas cara, você acha que é justo. Você acha que é justo. E se eu te falar que se você pegar a esmagadora maioria de jogador de BDO, eles gastaram infinitamente menos do que qualquer jogador de WoW? O que você me fala disso? Eu te garanto, cara, que a maioria dos jogadores de BDO não gastou nem 500 reais no jogo. Jogando pro alto, tá? Jogando pro alto. Joga aqui, cara, 70%, 80% não gastou 500 reais no jogo, velho. E se gastou, a maioria foi comprando roupinha. Roupinha de gostosa. É igual o brother ali, ó. Vamos supor o brother que falou que gastou 2 mil reais esse mês só. Ele gastou, velho. 2 mil reais. Meu irmão, quem é que tem 2 mil reais pra gastar um mês no joguinho todo mês? Quantos de vocês estão nessa faixa aí? Que brasileiros são vocês? Esse aí tá fora da curva. Eu não sei nem que diabo ele tá gastando com isso, velho. Não sei nem com o que ele tá gastando, tá ligado? Mas, enfim, né? A diferença do jogo de mensalidade com expansão é que o cara vai gastar obrigatoriamente. 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 Não tem como. É o quê? Uma expansão por ano que Jog, que lança? Uma expansão a cada dois anos? Demora isso tudo? Caralho. Porém, o cara não vai chorar no final do game falando, o cara ganhou de mim. Ah, mas aí o choro dele, foda-se. Como você mesmo disse, chorou, né? O choro é caracterizado por estar falando merda, tá ligado? O choro não é uma crítica válida. Choro é choro, pô. Se você qualifica como choro é justamente porque não é algo válido, né? É só choro. Então, foda-se, né? Onde é que eu vejo o preço da mensalidade, velho, dessa porra? Eu tô vendo o preço da expansão aqui, 169. Beleza. A mensalidade eu vejo aonde. Tá, mas se eu comprar um plano anual, um plano anual sai por quanto? Sai 27 o plano anual? Ah, é humilde, ó. 27 vezes 12, mais 169, mais 324. Aí, ó. Em dois anos, em dois anos, um cara que joga o WoW, ele vai obrigatoriamente gastar 727 reais. No mínimo. No mínimo. Aí eu botei... Ah, mais 100. Ok. 827. Tá ligado? Isso aqui é um cara em dois anos, mano. Não tem como ele gastar menos. Não tem como. Não tem como ele gastar menos. Então, cara, eu prefiro meu peito fastezinho. Eu prefiro. Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro meu peito fastezinho. Em todos esses anos da minha história, eu nunca gastei isso aqui em nenhum jogo, mano. Na minha vida. Tá ligado? Na minha vida, cara. Nunca gastei nenhum jogo na minha vida. Dá pra comprar mensalidade com gold do jogo. Alguém tem que vender essa mensalidade aí, né, cara? O cara do jogo, o game mesmo, ele nem compra mensalidade. Dá pra pagar tudo com gold. Mas essa mensalidade que o cara compra com gold não é alguém que tem que vender? É a Blizzard que vende? Pô, humilde. Isso aí é brabo, tá? Isso aí é brabo? Mas aí a gente já foge da escala do fácil, pô. Não importa se é fácil. Se o cara... Se qualquer jogador que joga ativamente depois de um tempo vai comprar, tá de boa também, tá ligado? Mentira. Você compra o token de outro jogador que vende. Ah, então. Vocês estão metendo o louco aí, hein? Vocês estão passando pano nessa porra aí, hein? Agora a dúvida que você prefere, Zeus. Pagar uma mensalidade e dentro do game geral ser igual pra igual, não pagar mensalidade e ter chance de chegar em um cara full e te superar pela grana. Então, mas isso não existe mais, né? Tem que estar, entendeu? Esse papo que você tá metendo aí não existe mais, pô. Esse papo aí, velho, ele não tá mais, tá ligado? Esse papo é extremamente subjetivo na parada. E esse papo é justamente de quem não joga os games e fica com esse papinho de merda, entendeu? Cara, eu tenho certeza, velho. Se eu pegar você agora e te dar uma conta full no BDO, tá ligado? Full, full. Tudo que é possível ter no BDO. Tudo, tudo. O personagem mais pica que tem. E te deixar, mano, dois meses. Eu vou te deixar dois meses treinando ainda, pra não ser injusto com você. Vou te deixar dois meses treinando com esse personagem. Você vai entrar no jogo e você vai ser amassado. Você vai ser amassado, mano. Sabe o que é amassado? Provavelmente com um cara com 20, 30% menos de gear que você, cara. Então esse papo aí, mano, é um papo assim, cara, extremamente subjetivo, tá ligado? Extremamente subjetivo, cara. Eu fico imaginando a galera que joga BDO e fala assim, caralho, que jogo... É os comentários que eu vejo, tá? Nossa, como é que você joga ainda? Esse jogo é extremamente pay-to-in. Esse jogo é absurdamente pay-to-in. Só joga esse jogo quem vende uma casa e não sei o quê. São comentários, assim, comuns, tá? De você ver. Só que, cara, sério, assim, tu acha realmente que o BDO, todo mundo que tá já... Eu, essa galera que tá aqui no chat, gastou uma casa pra jogar BDO? Tu realmente acredita nessa narrativa? Tu acha que a gente gastou 10, 15, 20 mil reais pra jogar BDO? Tu realmente acredita mesmo que a massa tá gastando isso pra jogar o game? Na sua cabeça isso faz sentido, de fato? Porque eu acho que você vai chegar na conclusão que não faz sentido. E se não faz sentido, como que a gente tá jogando? Alguma área cinza tem, tá ligado? E eu acho que essa área cinza é que é importante vocês entenderem, cara. Porque as críticas ao pay-to-in ficaram vazias, sacou? As pessoas não sabem mais. As pessoas estão falando de PW, estão falando de Ragnarok, de Mu, que são jogos que nasceram e constituíram um pay-to-in. E as pessoas até hoje acham que os jogos modernos estão do mesmo jeito. E não estão, tá ligado? É outra parada, é outro desenrolo. Lost Ark, BDO e toda a liga de jogos coreanos, eles trabalham numa linha cinza, hoje muito diferente desses outros jogos. E não foi por isso que deixou de ser pay-to-in, tá ligado? Eles continuam sendo pay-to-in. Mas é uma parada que hoje a gente tolera. Do mesmo jeito que antigamente era tolerável pra galera, eu não sei como, o que a gente tem hoje é tolerável. Ninguém tá gastando rios de dinheiro, assim, a maioria não tá gastando rios de dinheiro pra jogar porra nenhuma, galera. Porque a gente consegue driblar a parada, tem essa parada. Hoje você tem esse... O que que se criou hoje é, cara, você não tem dinheiro, você tem que ter tempo. É isso. E não é, nossa, vou ficar 25 anos. Não, parceiro, não. Você tem tempo e disposição, tu vai chegar lá e num período extremamente satisfatório pra você brigar de igual pra igual, tá ligado? Então as coisas ficaram muito mais cinzas hoje do que era na época do Ragnarok. Foda-se, né? Priston Tail e etc. Não é mais essa parada. E o problema é que as pessoas hoje não jogam porra nenhuma, não jogam os jogos que estão hoje e continuam debatendo como se fossem os jogos de 15 anos atrás, tá ligado? E aí fica uma discussão burra pra caralho, uma discussão inútil, sacou? As pessoas não sabem nem do que estão falando mais. Então as coisas mudaram, cara. O Pay to Win mudou, sacou? Ele continua a ser Pay to Win, mas ele mudou. Ele é diferente agora, tá ligado? É outra parada. E enquanto vocês não entenderem essas áreas cinzas, irmão, vocês vão ficar falando de um fantasma que não tá mais na jogada, entendeu? Ele já não faz parte mais da discussão. Vocês estão discutindo com um bicho que já morreu, tá ligado? E o que tá vivo tá aí seguindo em frente, né, cara? Ai, caralho! Foda, porra! É isso, mano! Eu não tenho saco pra jogar 30 mil horas pra ser igual um cara que fez bem menos tempo que... Mas então, Rafael, cara, vocês colocarem números exagerados é só pra justificar a própria ignorância de vocês, cara. Sério? Sério, assim, quando você fala 30 mil horas, é só pra você justificar o seu próprio raciocínio, porque você sabe que não é real. Mano, eu vou te dar uma cal. Eu tenho 30 mil horas de BDO. Esses dias chegou um cara, na minha live, e falou Mano, você não joga o jogo, não? Porque eu tô jogando há dois meses e tenho mais gear que você. Tá ligado? E ele mandou a print, véi. Ele mandou a print da gear dele. E ele tinha mais gear do que eu. Ou seja, pra onde vai o seu argumento quando aparece um cara desse? Não são 30 mil horas. E aí você fala, ah, mas esse cara aí comprou a gear. Beleza. Você pega ali, por exemplo, um cara dedicado que conhece o jogo. Swan. Swan. O Swan é um cara que faz 700 GS em live. Fazia 700 GS de live em... Meu irmão, em três meses. O cara chegava do zero aos 700 GS com a conta nova. Em live, meu irmão. Ia lá e fazia, entendeu? Então assim, esse argumento seu vai pra onde, nesse caso? Novamente, se vocês quiserem entender o que é o Pay to Win de hoje. O que é o Pay to Fast. Qual que é a diferença entre o cara que paga e o cara que joga há quanto tempo. Vocês têm essa informação. Vocês só não querem ter. Porque vocês só querem ter uma desculpa pra não jogar. Quando é só falar, cara, eu não quero jogar. Eu não quero me dedicar a esse jogo. Não é porque é Pay to Win. Não é porque você não vai ser competitivo. É porque você não quer jogar, brother. E tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem. Mas essas desculpas esfarrapadas que vocês dão é uma piada, cara. É uma piada, tá ligado? Fora que o O é a mesma coisa. Se o cara quiser comprar gold por fora e comprar o rush da porra toda, ele compra. Pois é. Essa discussão de qual é melhor jogo mensalidade no exemplo BDO e Final Fantasy depende muito do tipo de player. Então, cara, a minha discussão, ela nunca é essa, Dudinho. A minha discussão não é melhor e pior. Quando se fala de Pay to Win, eu já falei isso várias vezes, pra mim é um raciocínio extremamente simples. Quando você fala de Pay to Win, você tá com medo de quê? Gastar dinheiro, certo? Não tem outro medo. Por que você tem preocupação com Pay to Win? Porque você não quer gastar dinheiro pra ter que ficar forte. Você quer jogar. Então, é uma simples questão de quanto dinheiro eu tenho que gastar. Então, a discussão não é qual que é melhor e qual que é pior. A discussão é quanto que eu tenho que gastar. É isso. Se eu for jogar Final Fantasy, quanto que eu tenho que gastar? Se eu for jogar BDO, quanto que eu tenho que gastar? Se eu for jogar Lost Ark, quanto que eu tenho que gastar? É isso. É uma simples questão de quanto você tem que gastar pra poder jogar no nível que você quer jogar. Essa é a minha discussão. E pra mim, nessa discussão, jogo de expansão e de mensalidade sempre sai perdendo, cara. Sempre. Sempre vai perder. Ao longo prazo, você sempre vai gastar mais comprando expansão e pagando mensalidade e comprando jogo. É inevitável. Porque você é obrigado a pagar. Não tem como. Não acha que a constância de lançamento de conteúdo não justifica uma mensalidade? Sofrer por falta de conteúdo de qualidade em um jogo como o BDO. Cara, mas o BDO não falta dinheiro não, Gabriel. É porque esse raciocínio que você tá falando, Gabriel, ele vem assim. Ah, já que o jogo é de graça e já que ele não gera tanto dinheiro, então tá justificado o conteúdo não ser de qualidade. Sabe por que o BDO não tem conteúdo de qualidade? Porque os devs são malucos, pô. Eles são incompetentes. É isso, cara. O BDO, meu irmão, tem um prédio inteiro, meu irmão. Mais de mil funcionários na parada. Tem o maior e melhor e mais tecnológico estúdio de capturas de movimento da porra da Coreia. Não é falta de dinheiro, meu irmão. Não é falta de dinheiro, tá ligado? É só competência, pô. Não é porque o conteúdo é de graça. É porque os caras são pouco competentes, tá ligado? É isso. Naquilo que você avalia que não é bom, é falta de competência, não é falta de dinheiro. BDO já era dinheiro pra caralho. Dinheiro pra caralho, meu irmão. Pra caralho. Não é pouco, não. A questão não era falta de dinheiro. Era pra levar em consideração isso na hora de resolver pagar uma mensalidade em um jogo com mais conteúdo. Então, mas aí que é foda, Gabriel. Porque aí eu tenho que pagar a mensalidade pra ver se o conteúdo vai ser de qualidade, né, velho? Aí que tá, né? Porque não adianta você... É igual, tipo assim, cara. Tem muita gente que fala aqui, pô. Ai, Final Fantasy é o jogo mais pica do mundo, sem pay to win, não sei o quê. Mano, foram as 24 horas mais excruciantes da minha vida, entendeu? Eu joguei a primeira temporada, a primeira expansão e eu queria cortar minha mão depois, velho. Não aguentei, velho. Não aguentei. Aí vou fazer o quê? É conteúdo pra algumas pessoas é o supra-sumo dos jogos. Pra mim não deu, entendeu? Não dá, velho. Então, como é que faz, entendeu? Então não dá. Eu tentei. Tentei pra caralho. Foram 25 horas, mais ou menos. Jogamos a expansão inteira. Não quero mais, velho. Não quero mais. Não quero mais, velho. Não aguento. Tô de boasso. Eu consigo aceitar que os caras do Final Fantasy, eu já falei isso aqui várias vezes, fazem bem o que eles se propõem a fazer, pô. O que eles se propõem a fazer, eles fazem muito bem. Não só com o jogo, mas com o tratamento com a comunidade de forma geral. A gente já falou disso aqui várias vezes. Mas não é pra mim, entendeu? Não é pra mim. Aí vou fazer o quê? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né?